A confusão ali naquele lugar já estava acontecendo mais de três horas antes do jogo. Torcedor argentino colocava a bandeira ali na mureta que dá para o muro, coloca a bandeira dele lá da cidade de Córdoba, bandeira lá da cidade de La Plata. Aí vinha o brasileiro e tirava, colocava uma por cima. Aí o brasileiro colocava a bandeira, o argentino vinha e colocava uma por cima. Já estava dando confusão, empurra, empurra, três horas antes do jogo. Naquele momento era para o policiamento falar, olha só, isso aqui não vai dar certo. Quem vendeu o ingresso misturado errou. Argentinos, vocês vão ficar todos aqui, pode vir todo mundo, faz um cordão de desisolamento. Argentino que for chegando vai ficar nesse lugar aqui, argentino será direcionado para esse lugar e acabou, velho. A responsabilidade da CBF nesse episódio é 100%, 100%. É ela quem é responsável pelo jogo. Se ela se deixou levar pela polícia militar, por quem vendeu o ingresso, pelo Maracanã, pela história de que é um jogo FIFA, aí é muita ingenuidade dela. Mas quem assina o BO é a CBF. Quem vai ser punido com perda de mando de campo, ou jogar sem público, ou pagar multa, ou tudo isso junto, vai ser a CBF, vai ser a seleção brasileira. Então assim, aí ela fala, ah não, mas é recomendação FIFA de que não tem divisão de torcida. Recomendação FIFA, então eles que façam jogo, porque a gente sabe que não dá para colocar brasileiro e argentino num momento desse. Acho que em momento nenhum deu e nem vai dar, mas enfim, na nossa geração, Chico, não tem como você colocar um Brasil e Argentina, Argentina campeã do mundo, Brasil num momento como esse, você colocar os torcedores misturados. A responsabilidade é 100% da CBF.